Que já tem o nosso escudo Então assim, eu espero que vocês Se tiver algum empresário interessado Em querer achar o projeto interessante Porque a gente precisa cuidar do nosso município Não adianta trazer o turista pra cá Trazer as pessoas que vêm pagando e ar E deixar as pessoas cuidarem da nossa ilha Porque muitas vezes não encontram lixeiras Aí jogam em qualquer lugar Então já tem alguns lugares que já tem a lixeira de pagar Inclusive na frente da casa paroquial Boca!